Seis atividades que alimentam o nosso consciente de Krishna. A primeira, Utsahan, para vocês que estão interessados na gramática sânscrica, técnica, que sem dúvida quase todo mundo, a forma gramática deste verso 3, o texto 3 do Ubi de Samrita, bom, é um pouco técnico, mas Rubo Goswami está dizendo que Shadbir, outra vez, Pelos Seis, Bhakti, serviço devocional consciente de Krishna, presidia-te, floresce, ou terá sucesso, se aperfeiçoa, através de vocês. E ele diz Utsahan, dou entusiasmo, dou entusiasmo, ele usa essa forma ablativa da palavra, Utsahan. Utsahan significa entusiasmo, confiança, não confiança em mim mesmo, porque já sabemos que somos bem perfeitos. Então, nossa primeira confiança, depositamos, não em nós mesmos, isso chama-se vaidade, orgulho, mas depositamos, colocamos nossa confiança em Krishna. Inclusive, em vez de pensar que, ah, eu terei sucesso, porque eu sou tão incrível, eu acho que é mais realista pensar que, apesar de mim mesmo, apesar de mim mesmo, eu confio que vou ter sucesso, porque eu sei que Krishna é tão generoso, tão misericordioso, tão bom, que não devido a mim, mas é mais realista, apesar de mim mesmo, apesar de mim mesmo, eu vou ter sucesso. Então, Utsahan, essa confiança, esse ânimo, entusiasmo, um devoto meio, como se diz, down, um devoto assim, deprimido, triste, que não, isso nunca vai dar certo, nunca vou conseguir, obviamente, essa atitude não ajuda, impede nosso progresso. Assim que, apesar dos problemas do mundo, este mundo só tem problemas, é um mundo cheio de problemas, todos nós temos problemas. Mas, Krishna diz em Bhagavad Gita que, Bhyabasaya Atmika Budi, consciência espiritual, inteligência espiritual, determinada, você realmente tomou uma decisão. Tem pessoas que dizem, sim, que eu estou praticando consciência de Krishna, eu estou tentando, mas realmente, eles não, eles não tomaram completamente essa decisão. Como se diz em português, meio termo, ou assim, aos meados, eles não tomaram uma decisão definitiva mesmo. E assim, por exemplo, um devoto que ainda está preocupado com meus problemas econômicos, psicológicos, físicos, sociais, existenciais, artísticos, quem sabe, né? A variedade de problemas é realmente impressionante, tem uma variedade infinita de tipos de problemas. Mas, um devoto entende bem, pode entender, ou tentar entender, que, se eu pudesse satisfazer Krishna, eu não teria nenhum outro problema. Porque, satisfazendo Krishna, Krishna vai cuidar de mim. Krishna mesmo vai criar uma vida boa para mim. Então, em vez de lutar, lutar, nos preocupar, realmente, se podemos consolidar nossas dívidas, como se diz, ou consolidar, ou enfocar nossa consciência, que o único verdadeiro problema é que esqueci Krishna. E se posso lembrar lembrar de Krishna, os outros, assim, chamados problemas, são inisórios. Porque eu não estou trabalhando para mim mesmo. Estou trabalhando para Krishna. assim, se existe um aparente problema, assim, chamado problema, não é meu problema. Porque eu não estou trabalhando para mim mesmo. Estou trabalhando para Krishna. E o corpo pertence a Krishna. Assim, vutsaham, esse entusiasmo, e também, já invadimos um pouco, a segunda palavra, nishaya, convicção. Porque, talvez no início da vida espiritual, os outros são muito animados, haribol, haribol. Mas, com o tempo, para manter essa convicção, realmente, você precisa de convicção. se você não está convencido que Krishna vai me salvar, você não vai ficar muito animado. Se você tem dúvida, que não está convencido mesmo, que eu serei feliz cantando Hare Krishna, isso é difícil manter um certo nível de ânimo. E dharyat, dharyat significa paciência. Dharia, a palavra dharia, vem da palavra dhira. Dhira significa sobrio, uma pessoa madura, calma. E essa qualidade de não ficar, de não perder a cabeça, de não assim, voar como louco entre a depressão, euforia, assim, um momento super feliz, outro momento infeliz, um momento convencido, outro momento duvidoso. Madharya, paciente, maduro, sério. Tata Karmapavartanath. E praticando todos os princípios de, por exemplo, ler Bhagavad Gita, o Srimad Bhagavatam de cantar Hare Krishna, oferecer nossa comida a Krishna, nos associar com devotos, adorar Srimati Tosidevi. Essas coisas, seguir ou tentar seguir os princípios regulativos, as atividades que realmente são componentes necessárias. do serviço devocional. E depois, Sangatya Ghat. Sangatya Ghat significa de renunciar má associação. Se eu mantenho associação mundana, é como uma pessoa que está querendo cultivar boa saúde e come coisas ruins que acabam com a saúde. Às vezes, dá para ver uma pessoa que corre e faz exercícios e depois fuma. É uma coisa louca. Dá para ver pessoas assim que fazem muitos exercícios, até compram a roupa de moda para correr e fazer exercício e depois fumam. É uma coisa assim. Temos que renunciar à associação que está impedindo nosso avanço espiritual. Situ Pratei significa não associar com devotos. Existem muitos devotos. Claro que todo mundo tem seus favoritos, seus preferidos e outros devotos que você respeita como devotos mas que não são seus melhores amigos. Mas temos que encontrar devotos com os quais podemos formar amizade real, verdadeira amizade e cultivar amizade com Vaishnavas é um arte e um princípio espiritual. E Rupa Goswami diz que através dessas seis qualidades através das seis qualidades nosso serviço devocional, nossa consciência de Krishna terá sucesso. Rupa Goswami com tanta misericórdia e sabedoria escreveu esse livrinho é um livro mas realmente é quase o Dejama realmente é uma página é só uma página de alguns versinhos que ele escreveu mas com tanto significado e Rupa com muita misericórdia explicou tudo perfeitamente e agora temos que levar a sério e tentar cultivar as atividades positivas e evitar as negativas. É muito simples e nossa decisão nossa determinação de fazê-lo é realmente a base da nossa felicidade ou da nossa infelicidade. na vida depende de nós. de nós.